. É que a gente tá com calor, é que a gente tá com calor. Ai, Kelly, essa água tá aqui, que ela tá melhor. Essa aqui tá, tá... Mãe, Kelly, a gente já aprendeu? . . . A cela tá fria Mônica Oi Eu sou a Mônica Ei, ei Escute Eu sou a Mônica Eu sou a Mônica Ninguém presta atenção Quando eu falo O que que você fez Juli 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 Fala e agora vamos crachar atenção Eu vou até filmar a sua fala Não Eu tava dizendo que ela tava sendo Mônica Porque tá com os dois dentinhos assim Mônica Ei, Mônica, Mônica Mostra aqui os dois dentinhos de Mônica Os dentinhos dela Ei, caramba Até aqui tem Papai Noel Juli, caralho Mônica E aí, beleza Ismael Coisa feia Erivan Jayane, você já apareceu aqui? Rebeca Matheus Oi Jenny Papai Henrique Sim Papai Tá gravando Juli, eu já gravei duas vezes Oi, tudo bom? E eu Eita Mamãe já apareceu Cadê mamãe? Pode apagar a porta Mamãe E eu E eu